De, cara, olha como é que as empresas se comunicam no WhatsApp. Chega a ser uma coisa muito doida. É muito ruim. Eu tava contando um seguro semana passada, e olha isso. Eu peguei pro meu corretor, que sempre foi meu corretor, e pedi pra ele, ó, eu peguei um carro novo aqui, conto o seguro pra mim. Ele me mandou três áudios de dois minutos. Três áudios. Porra, e ele me conhece, sabe? Já tinha atualizado o WhatsApp e já podia acelerar? Já podia acelerar. Minha mãe tá achando que isso é... Eu falo que ela me manda áudio acelerado, aí ela fica achando, por que eu tô falando assim, gente? Maravilhosa, maravilhosa. TikTok é da terceira idade, ela fala. Aí o segundo me mandou um PDF, que eu não sabia nem encontrar o valor. Porque os PDFs de seguro parece que ele quer te confundir, né? Não parece não. Ele quer, né? Aí falou lá embaixo, aqui, aqui em cima, e tu fala que é a franquia que... Ficou perdido. E o outro me mandou o preço, a seguradora, o tipo de seguro, o print do PDF na parte do preço, e o PDF. E uma frase assim, se quiser saber mais informações, te explico no áudio. Acabou, bro. Mas eu acho que venda hoje é muito ouvir. Sabe? Ouvir o cliente. As marcas estão querendo fazer o que é mais cômodo pra elas, e muitas vezes não estão percebendo a mudança do comportamento do cliente delas. E a pandemia mudou muito o comportamento de consumidor. Ele mudou o comportamento, e o pessoal não conseguiu... Não conseguiu fazer esse acompanhamento, né? Você pega vendas complexas, por exemplo, pode ser qualquer modelo, que nem venda no seguro, pô. Não tem complexidade nenhuma, o cara tá te perguntando, tem que usar as outras coisas. Você já queria comprar, né? Um negócio muito mais simples, né? Não, tem muito vendedor que ele sofre uma compra, ele não faz uma venda. O cara me espera ali. Se tiver ele um cone, um totem, ele faz, cara. Esse é o tipo de vendedor que eu gosto, de real. Porque eu olho e falo, quanto é? O que vai ser feito? Aí o cara começa a falar, não, 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 quanto é? Eu sou grossa. Ele mesmo vira e fala, mas tá caro. Você tem certeza que tu precisa disso? Sofreu uma venda muito boa. A pessoa nem, ela nem precisou. Às vezes eu não quero ser convencida, eu já estou, então eu só queria o preço, as especificações e tal, e aí o cara quer explicar, não, amigo, por favor, eu tô querendo que você me agilize isso aí. Pô, eu contei no podcast do Joel, pô. Fui comprar um barco na pandemia, que era o meu sonho e tal, fui comprar... Nossa, que chique, ainda bem que a gente tá fazendo... Não, é um problema que as pessoas têm, né, de comprar um barco. Normalmente, difícil. Porque muita gente passa por isso, por favor. Eu contei... Eu sou a sua coiqueira. Eu contei no do Joel. Irmão, o cara me respondeu, eu mandei o direct lá, o cara postou o barco, falei, opa, isso encaixa, mandei o direct lá, mas comentei, falei, pô, legal, qual o valor, né? O cara falou assim, só no direct, aí eu fui no direct, perguntei, pô, qual o valor? Aí ele falou, só no WhatsApp. Aí eu chamei ele no WhatsApp, aí ele virou, eu juro por Deus. Você quer comprar um barco, não vai se assustar com o preço. Aí eu peguei e virei assim... Vai na praça central, de baixo do pão, o cara fala, eu quero você 3,15. Eu falei assim, só no WhatsApp, aí eu mandei o WhatsApp pro cara. Você queria muito mesmo, né? Não muito, eu mandei pra ele na quarta. Quase um segredo, né? Porque eu já queria ir no final de semana ver, porque barco é um processo chato de comprar. Aí ele pegou, me respondeu, ele me respondeu na terça, irmão. Será que não é um processo de pré-qualificação deles que é? Ele falou, vamos ver se o cara quer comprar mesmo, vai ficar caroço, né? Vamos ver. Sabe o que é isso? Sabe o que é isso? Ou vem uns 500 mil. O que é o barco aí? O mercado tá com uma demanda gigante. Muita gente querendo comprar barco. Não tem barco no Brasil pra comprar. Que loucura. Na verdade, isso tá acontecendo em todos os setores. Não, eu tô zoando, mas é real. Carro-out é 10 meses pra comprar um carro. A gente, exato. Teve até um amigo nosso que brincou que tem o trade do carro hoje. Porque ele foi olhar um carro mais caro, era um Jaguar, pra comprar, e falaram, ó, só daqui a 180 dias. Mas, se você quiser, dá pra comprar esse aqui usado mais caro do que o zero. Porque o usado tava lá. Aí o que o pessoal tá fazendo? Tá pedindo o carro, seis meses depois, quando chega, já vende mais caro. Já entra na fila, já entra na fila. Olha que coisa doida, né? Sabe que avião é... Eu nunca comprei, tá? Só pra ninguém me julgar aí. Não, mas eu sei. Pode falar. Vou botar na conta do Thales. O Thales! Passa assim. É, avião tem isso. É um mercado de trade de espaço na fila. Tipo, mas o mercado de... O cara lá passou, foi o cara mais rico do mundo semana retrasada, passada. O cara do grupo LVH. Mercado de luxo na pandemia, com a queda do turismo, mas explodiu de uma forma, e aí que eu acho que a gente tá... Por que a gente chegou nesse assunto, né? Não, mas eu ia até falar, voltando à vida real, quando eu quero comprar uma brusinha no Instagram, às vezes eu vou lá e perco... Em vez da pessoa botar no poxa porra do preço, não, ela não bota, ela bota. No direct. Aí eu vou lá no direct, aí ela tem que seguir. Aí eu falei... Ela falou, tem que seguir. Ela não quer. A mulher mandou. Se eu seguir, você me dá? Pergunta pra ela. Eu vou fazer isso, sabe como? Eu vou fazer isso no bom dia. A pessoa fala, bom dia, tu me segue? Segue lá que eu te respondo bom dia, senão o teu dia pode ser como for. Eu fiquei indignadíssima. Aí eu postei dos stories, porque eu falei, gente, tem que seguir o negócio. E é absurdo isso. A pessoa não quer... Ela quer te contar um segredo. Então, por favor, se você quer vender, você já coloca o preço, porque não é você... Quem não ia comprar, não vai comprar mesmo sabendo o preço ou não. Não faz diferença. E quem ia comprar e tem o dinheiro, fica puta. Como eu, por exemplo. Eu queria comprar, aí eu já fiquei com preguiça. Não, tu quer? Acaba o encanto da experiência.